Música Eles quebraram a rotina no embarque e desembarque do aeroporto de Goiânia É uma ciumeira atrás da outra É que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Impossível passar por eles e não parar para ouvir nem que seja rapidinho Alguns até registraram com o celular Foi o caso do Leandro, que é taxista no aeroporto Realmente são muito afinados, cantam bem até Parece Christian Ralf, Gustavo Lima, cantam super bem A presença da dupla sertaneja também chamou a atenção da Maria das Graças Eles fizeram muito bem sair lá do sossego deles e vir procurar alguma coisa nova por aqui Mesmo sem falar português ou conhecer o estilo sertanejo Davi, que veio da França, se encantou com a voz da dupla Filmou e me contou que a melodia transmitiu a ele pura emoção A dupla Cid e Cleivison é formada por pai e filho Cid faz a primeira voz e o filho acompanha no violão Eles são da Bahia, da cidade de Dias Dávila Formaram a dupla há 10 anos quando o Cleivison ainda era um menino de 14 anos E há sete meses deixaram tudo para trás para tentar a sorte em Goiânia Considerada o celeiro da música sertaneja Pai e filho então tomaram a decisão de vir aqui para o aeroporto de Goiânia Para mostrar o que sabem fazer, mostrar o talento como músicos, como cantores Há mais ou menos duas semanas Cid, por que aqui o aeroporto? Eu acho que é um lugar melhor para ser visto É um fluxo de pessoas chegando e saindo Pessoas comuns, pessoas importantes E o artista que está no anonimato Ele precisa ser visto por pessoas O público principalmente E algumas pessoas importantes Quando a gente ainda não tem um empresário Ou algum produtor que nos alavanque no mercado artístico Eu acho que a gente não esperava que fosse tão difícil Chegar aqui, a gente bater nas portas E aí às vezes as portas se fecham Vai minando um pouco a esperança nossa Aí acho que a gente tomou essa iniciativa de vir para cá E ver a aceitação do pessoal aqui no aeroporto O pessoal passando, gravando Ajudando a gente Vem renovando sempre nossas esperanças E foi o que manteve a gente de pé até agora Eles têm músicas de autoria própria E também interpretam grandes nomes Como Zezé de Camargo e Luciano Leonardo, Marília Mendonça, Bruno e Marrone E tudo o que querem agora É uma oportunidade para mostrar o talento E ganhar a vida fazendo o que mais amam Cantar Tem um número que vocês podem dizer aqui Um contato de telefone Caso quem esteja assistindo Queira falar com vocês Atualmente, como nós ainda estamos sem empresário Produtor e tal O único contato é o meu Ainda é o 719-8611-1308 Ela me deixou Eu te amei Eu sofri Não te quero mais Eu chorei Me envolvi Não te quero mais Não te quero mais Obrigado.